Boa tarde, vereadores, público, todos que nos acompanham por algum meio de comunicação. Eu vou falar sobre o projeto de lei que eu e a vereadora Mirelle iniciamos. Na verdade, eu vou começar do começo, para ficar mais claro. Eu não sabia que a Cris tinha essa bandeira do autismo, e há um bom tempo, a gente já, eu, tanto quanto a Mirelle, nós já estávamos trabalhando nisso, e eu fui procurada na semana passada, na verdade, eu procurei a Vanessa, através de uma publicação que ela fez no Facebook, o desespero de uma mãe, em tantas faltas que a nossa cidade está, em relação ao autismo. Então, procurei ela, pedi para que ela viesse aqui na Câmara, para a gente conversar, para mim entender o que estava precisando. E aí eu já tinha esse projeto de lei, que é da vereadora Léo, de Pérola, e a Mirelle também tem projeto de lei do Renan, que é de Pinhais. Então, nós resolvemos unir os projetos de lei em relação ao autismo, que é muita coisa que precisa, a Guaíra está bem parada nessa causa. Então, eu procurei a Rosana também, na terça-feira passada, comentei com ela, fiquei sabendo do projeto Através da Vanessa, esse projeto que a Cris apresentou, até então, na terça passada, a Cris ainda não tinha procurado ela, não atravessei ninguém, ela não tinha procurado. Então, a ideia é só fortalecer. Eu fico feliz que a Cris também está fazendo isso, porque essa é uma luta muito grande, que nós vamos precisar realmente de muita união, porque tem muita coisa a ser feita. Esse local, infelizmente, nós, vereadores, não podemos criar ele, como a Cris mesmo disse. Mas esse projeto de lei de nossa autoria, mim e da Mirelle, ele envolve muitas outras coisas. Desde qualificar a educação para esses atendimentos, é muito mais amplo. Mas, na verdade, ele não está pronto, então, vai ser elaborado, vai demorar um pouquinho mais. Eu vou explicar tudinho nas minhas redes sociais e aqui também para vocês. Um projeto bem interessante, vou procurar novamente a Vanessa e a Rosana, para quando estiver pronto, para ver se faltou algum detalhe, que eu acho que de grande importância, as pessoas que vivem essa luta, nos orientar para seguir com um projeto de lei que realmente vale a pena. Eu também quero falar sobre a minha indicação. A indicação que eu fiz sobre as placas, no parte de lago, seria placas em relação... Tem aquela pista de caminhada ali, que as pessoas usam para ir de bicicleta, a pé, e algumas pessoas estão sentando, colocando cadeira ali. Então, acaba que as pessoas não conseguem fazer caminhada, não conseguem andar com a bicicleta. Então, eu pedi para que colocasse placa, porque eu fui procurada por uma munícipe, na semana passada, que ela acabou caindo de bicicleta com o filhinho dela, ela estava pedalando, e o pessoal estava chegando com as cadeiras e trancaram ela, e ela acabou caindo. Então, ela pediu só para orientar. Então, como nós, através de indicação, seria meio que um pedido para o prefeito seguir, porque alguém com certeza nos procurou. Eu já procurei o Castanon, falei com ele dessas placas, da importância. Ele falou que vai fazer, mas a indicação é só uma formalidade. Então, fiz a indicação, acredito que as placas vão saírem. Até pedi também, em sentido de andar na mão direita, voltar pela mão direita, para que daí as pessoas não se trombem. Então, seria interessante. Parece assim, meu Deus, precisa de placa para isso? Infelizmente, precisa. Então, a gente vai tentando indicar o que é possível e criar leis conforme as necessidades dos munícipes. Por enquanto é só, eu volto nos cinco minutos. Obrigada. Só resolvi voltar para acrescentar com a Mirelle, que ano passado eu acho que eu passei apurada aqui dentro, para poder mostrar o meu trabalho pela imprensa da Câmara, eu tive mais trabalho que o trabalho em si. Então, foi difícil conseguir, porque eu mostrava que outros vereadores já estavam fazendo e que eu também poderia. Esse ano mudou, a normativa mudou. Então, nós não vamos conseguir mostrar pelo site da Câmara, pelo Face da Câmara, infelizmente, porque eu particularmente acho que nós não só podemos, como nós devemos mostrar o nosso trabalho para as pessoas. Eu acho que mostrar o trabalho é uma prova de mostrar como estamos trabalhando como vereador. Afinal de contas, quem paga nosso salário é o povo. Então, nós temos obrigação de mostrar, sim, o que estamos fazendo. Infelizmente, dentro da Câmara, não será possível no site nem no Face. E a imprensa, cada vez está mais difícil de nós conseguirmos usar. Então, eu nem entendo, na verdade, o objetivo da imprensa, se não mostrar o trabalho dos vereadores. Mas, dois, inclusive, duas pessoas para essa função, que seria só publicar ali as mensagens do Face e do site. Mas, está bom, normas são normas, regras são regras, e a gente segue. Mas, infelizmente, ano passado foi bem difícil para mim. Tudo que eu queria publicar, eu tinha uma briga. Tudo. Cada foto foi uma luta. Mas, passei. Está tudo certo. É só isso por hoje. Tenha uma boa tarde. Fique com Deus. Obrigado. Obrigado.